Olá a todos, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagem e Visão Computacional do IMPA com o tema Modelos Generativos Multimodais e nessa apresentação nós vamos falar de como você faz fine-tuning de um modelo generativo essencialmente depois que o modelo foi treinado você quer adaptar ele a um conteúdo específico que vai além dos modelos gerais que eles foram treinados a partir de amostra de uma certa distribuição, você vai ter uma distribuição mais específica que você quer que ele também entenda que está ligado a aplicações. E aí aqui eu vou dar uma visão geral das técnicas usadas para fine-tuning de modelos generativos e apresentar duas das técnicas e depois a gente vai ter outras técnicas sendo apresentadas em outras apresentações aqui no curso. Então essencialmente eu vou falar dessas duas técnicas aqui que é o full training e o textual inversion e aí depois nas próximas apresentações o Arthur vai apresentar o Dreambooth e o Otávio vai apresentar o Lora. Bem, então para dar uma visão geral desses métodos de fine-tuning de modelos generativos, em particular modelos generativos usando os tables de fusion, a ideia é que você quer pensar em técnicas que você vai adaptar o modelo generativo dos tables de fusion, que foi treinado num conjunto de dados muito grande, muito genérico, para um conjunto de dados mais específico que está ligado a alguma aplicação sua. por exemplo, você quer que o modelo entenda um certo conceito ou uma pessoa, então você quer colocar isso no modelo. Então essencialmente tem essas quatro técnicas aqui que são mais populares, que usam mecanismos diferentes e mexem em coisas diferentes no modelo para poder fazer o fine-tuning, né? Então eu vou apresentar, na verdade, essa primeira e a última, né? Que de uma certa maneira são, assim, dois extremos, né? Porque esse full fine-tuning, ele vai continuar o treinamento com um dataset específico, né? E vai especializar para esse dataset, né? Então, nesse sentido, é a coisa mais imediata para você pensar, mas você paga um certo preço por isso, né? O texto inverso é exatamente ao contrário, né? O texto inverso, você, na verdade, vai querer capturar um ou poucos conceitos novos, né? Com pouquíssimas amostras e associar ele com alguns tokens, né? Do seu condicionador de textos, né? Que vai estar num espaço de embedding do text encoder, que faz o condicionamento do text to image, né? E esses dois que a gente vai ver nas próximas apresentações, eles exploram um pouco mais, quer dizer, a estrutura de treinamento e de inferência do stable diffusion, né? Que eles vão mexer na própria rede Unet, que está sendo usada para representar o processo de difusão, né? E mexer mais ainda, né? Nos pesos, né? Da rede, né? Então, assim, cada um ataca esse problema de uma maneira diferente e tem trade-offs, né? Custo-benefício em relação a cada uma dessas técnicas, né? Então, eu vou começar falando do full fine tuning, né? E depois falar do text inversion, né? Então, esse full fine tuning, essencialmente a ideia é que você vai ter um banco de dados específico, né? Um dataset específico, por exemplo, esse aqui com esse tipo de visualização cartoon, né? E você quer treinar para isso, né? E eu, para mostrar, eu vou, na verdade, mostrar isso no site do grupo que desenvolveu isso e fez isso junto com o Hugging Face, né? Então, está aqui, né? Isso aí foi feito por esse grupo que é o Lambda Labs, né? E aí ele descreve como fazer o full fine tuning do stable diffusion, né? Então, os pontos que eu queria ressaltar aqui, depois vocês podem olhar com mais detalhe, né? É o seguinte, quer dizer, primeiro você tem que ter o banco de dados, né? Esse dataset tem que ser um dataset que é semelhante ao dataset que foi usado para o treinamento condicional, né? Do stable diffusion. Essencialmente, você tem que criar ele, né? Usando o clip embedding, né? Então, como eles fizeram aqui, né? Eles pegaram um conjunto de dados, que é esse Pokémon dataset do FastGun, né? Que eles dizem que é um conjunto de dados razoável, porque tem mais ou menos umas mil imagens, né? Não é nem muito grande, nem muito pequeno. E tem um estilo muito consistente, né? Que é exatamente o estilo do Pokémon, né? Só que esse banco de dados, ele não tem os captions, né? E aí eles pegaram esse programa, um sistema de caption, né? Que é o bleep, né? E aí você rodando esse bleep, né? Com esse dataset, ele vai gerar os captions, né? Então, por exemplo, né? Essa imagem aqui desse sapo, né? Imagino que seja um sapo, né? No estilo de Pokémon, né? Ele vai gerar esse prompt aqui, né? O desenho de um Pokémon verde, né? Com olhos vermelhos, né? E aí, com isso, você vai ter o seu banco de dados apropriado, né? Pra você passar pro Stable de Fusion. Aí o que eles fizeram foi pegar o próprio Stable de Fusion, né? Pegou o modelo original do Stable de Fusion já treinado, né? Com os pesos já treinados pelo Stable de Fusion. E você vai querer continuar o treinamento, né? E aí, com isso, eles pegaram a própria distribuição padrão do Stable de Fusion e modificaram um pouquinho pra ficar mais fácil de trabalhar. Mas, essencialmente, é o Stable de Fusion, né? Do repositório do GitHub com umas pequenas mudanças que eles botaram em outro repositório, né? E aí, o que eles mudam aqui é o arquivo de configuração, né? O IML, para o treinamento do Stable de Fusion. Então, eles mudam aqui algumas coisas aqui. Quer dizer, em particular, por exemplo, tem que dar qual é o banco de dados que ele vai usar, né? O dataset aqui, né? É o banco de dados, né? É o tipo de transformação que você vai aplicar pra fazer o treinamento, né? E aí, bom, aí tem que treinar, né? E aí, tem os parâmetros de treinamento, né? Depois que você treina, aí você tem resultados que, se der tudo certo, vai corresponder ao que você quer. Quer dizer, você vai... Quando falar em coisa de Pokémon, né? Ele vai saber que é esse estilo, né? E aí, você vai estar usando esse negócio, quer dizer, e vai estar mais ou menos implícito nesse banco de dataset retrenado, né? Que ele vai seguir o estilo do Pokémon, né? Então, ele diz aqui, ó, Robotic Cat with Wings, né? Todos os Robotic Cats têm o estilo de Pokémon, né? E a ideia é essa. Então, aqui ele tem esse repositório, né? Se você quiser reproduzir os exemplos, é só seguir isso aqui, né? E aí, se você quiser colocar os seus dados, você vai ter que fazer o processo que eles fizeram aqui, que é escolher um banco, um dataset que seja, né? Assim, coerente, né? Que tenha um estilo ou alguma coisa que você queira incorporar no Stable de Fusion e colocar os captions, né? Se já tiver uma coisa toda pronta, já está feito. Então, é isso. É bastante direto, né? Tem uma questão aqui que eu vou falar mais para frente, né? Que é, assim, quando você faz esse retrenamento, né? O fine tuning de um modelo já treinado, tem o problema dele perder a generalidade ou não, né? Então, quando a gente for falar no Dream Buff, a gente vai abordar um pouco esse problema, né? Então, nesse caso aqui, quer dizer, às vezes você quer simplesmente especializar para o seu caso, né? No caso aqui, o Pokémon, né? Então, você vai usar ele só para isso. Mas, se você quiser ter um negócio, tem vários estilos e tal, a questão fica um pouco mais complicada, você precisa de técnicas mais sofisticadas e a gente vai ver isso quando falar do Dream Buff, tá? Então, esse é o full fine tuning. Agora, eu vou falar do Textual Inversion, que é um trabalho que também foi feito pelo grupo lá do Dani Coenhor, né? Da Universidade de Tel Aviv, né? E esse trabalho é um trabalho, assim, muito intuitivo, né? Um trabalho já mais antigo, né? E eu vou também falar dele no site deles, né? Então, esse trabalho aqui, eles, na realidade, divulgaram uns dois anos atrás, né? Fez muito sucesso e só foi publicado bem recentemente. Então, é um caso, assim, de que o estado da arte vai avançando e a publicação, às vezes, fica um pouco atrás, né? Então, qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte. Ele quer especializar não uma grande classe de dados, ou um estilo, ou uma coisa assim, ele quer especializar um conceito, né? E um conceito bem específico. Então, ele vai designar esse conceito com um token especial. Nesse caso aqui, ele está usando o exemplo de essa estrela, né? Então, ele vai selecionar algumas imagens, né? Que ele vai dizer que são de essa estrela, né? E aí, ele vai especializar o modelo para entender que esse token, né? Essa estrela, significa esse conceito, essas imagens, ele vai saber gerar essas imagens. Então, aqui, ele está dizendo, isso aqui é o S-estrela, né? E aí, nesse exemplo, ele vai dizer uma pintura de dois S-estrelas, né? É... pescando num barco, né? Então, tem dois objetos desse. Nota que, assim, ele pega a essência do conceito, não necessariamente a aparência, né? Aqui, ele foi até mais longe, que ele diz assim, é uma mochila S-estrela, né? Então, aparece esse padrão aqui na mochila, né? Um quadro do Bansky, né? Essa estrela, né? Essa estrela numa lunchbox, né? Numa merendeira, né? Então, você vê que ele aprendeu o conceito a partir dessas três fotos, né? E ele faz isso, né? Exatamente associando esse token a o que o modelo aprendeu com isso. E o jeito como ele faz é exatamente o título aqui, né? Quer dizer, é Textual Inversion, né? Quer dizer, ele tem que, na verdade, inverter, né? O que seria, né? Essas imagens para chegar no token e associar aquele token a um conceito, né? Então, como ele faz isso, né? E aqui tem mais alguns exemplos do que ele fez para mostrar que funciona, né? E como é que ele faz isso? Exatamente explorando o conhecimento da rede neural, porque a rede neural, na hora de passar o condicionamento através de texto, ela vai ter que fazer um embedding dos tokens para o embedding daquele token que vai ser usado no condicionamento. Então, o que ele faz? Ele pega, por exemplo, essa frase aqui, uma foto do S estrela. e nota que foto, o A, o OFF, né? São tokens que ele não quer mudar, né? Esse S estrela é um token que ou não existe no modelo, ou um token que ele vai mudar. Então, esses aqui, né? Quando você faz o... passa no tokenizer, né? Eles vão gerar esses tokens aqui, né? 508, 701, 73, né? Isso aqui está congelado, ele não vai mexer. Agora, esse token aqui especial, que no caso é o S estrela, ele vai treinar aqui, né? Vai fazer a inversão, né? Então, ele joga aqui e aí vai fazer um processo de inversão, né? Baseado nas imagens que ele tem aqui e fazer com que isso seja absorvido pelo modelo. Aí, uma vez que isso é feito, o modelo passou a entender o token e vai ser utilizado, né? E aqui tem mais alguns detalhes que ele diz como você pode explorar isso, etc. E aí, é muito interessante isso aqui que ele pega um tema que a gente já até falou aqui no curso, né? Essa questão do bias, né? Quando você fala o modelo normal, né? Quando há uma foto de um médico, né? Aparece, essencialmente, a maioria homens, né? E homens caucasianos, né? E aí, ele treinou com fotos que tem médicos de várias etnias e de vários gêneros, né? E aí, quando pede a foto de essa estrela, não é um médico, é um S-estrela, aí dá isso aqui, né? Então, é bastante versátil, né? E a grande vantagem desse método é que dá para fazer coisas como composição, uma série de coisas que pode ter mais de um conceito, né? E aqui ele está dizendo como você pode usar isso com máscaras e outras coisas, né? A grande vantagem desse paper é que é muito simples, né? A ideia, e é muito rápido de treinar, porque ele está só treinando essa parte aqui, né? E usa muito poucas imagens, né? Então, de uma certa maneira, é o contrário do que a gente falou antes, né? É do full training, né? Que precisa de... da ordem de centenas de imagens, né? Aqui você precisa de... é menos de dezenas de imagens, né? E funciona muito bem, né? Bom, então, as próximas apresentações vão ser o Dreambooth e o Lora, e isso vai ser na próxima semana, né? Então, vou descompartilhar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.